O capitão de vitória, Escudeiro, vai fazer o levantamento, a movimentação, aquele stick puxa na área, repara lá na área, todo mundo quer espaço, escanteu o cobrado curtinho, Heine, não deu certo, mesmo assim não complementa, Escudeiro, Heine passou, cruzamento é bom! Gol! Gol do Vitor, glória, Guilherme Matis manda pro gol, e faz a galera rubro-negra delirar aqui no barradão, coincida em êxtase, mais uma vez o lance cruzamento do Escudeiro, essa vai pro DVD do Guilherme Matis! O Vitória faz 1 a 0 no comecinho, Escudeiro foi uma assistência, a defesa do Bahia tava off-line, na medida tava sozinho, Guilherme Matis mandou pro gol, e o Vitória sai na frente no Clássico, 1 pro Vitória, 0 pro Bahia, Guilherme Matis! O Vitória é muito cedo pra falar isso aí, são 7 minutos, mas ele tá numa inspiração de próxima falta! Vai lá! Vai lá! É de longe! Tá muito distante, mas o Souza pega muito bem na bola! Aí nosso olho mágico, essa câmera é muito legal, você vê todo o movimento do goleiro Fernando Miguel! Só um jogador na barreira, só um jogador na barreira, Souza! Eu acho que ele vai andar de longe, né? Vai pra bola! Preparou! Preparou! Apontou! Bateu pro gol! Fernando Miguel manda pra escanteio! Não tem distância com o Souza! Olha a curva que a bola faz, mudando a trajetória do Fernando Miguel! Faz a defesa, mandando pra escanteio, defesa, defesa bonita do Fernando Miguel, toda sua versatilidade! E que chutaço do Souza, viu? Mil torcedores que doaram sangue e ganharam o ingresso pra curtir o Bavi! Além de ajudar o estoque do Emoba! Cruzamento! Olha o gol! Souza perdeu! É de passar a mão na cabeça e se lamentar! Olha o Souza aparecendo livre! Não foi uma cabeçada, foi uma coxada na bola! Pois é, era grande chance que o Bahia tinha de empatar o jogo a essa altura, né? Foi a melhor chance do Bahia até agora no primeiro tempo do jogo, depois de tomar o gol de vitória a 4 minutos! O Souza acabou não sendo... Bó pro Heine! Acontecendo o peito, Diogo Matheus! Vai pra cima! Elton tá perto dele! Recebe! Canhotinha na bola, preferiu o chute com o pé direito! Passou perto! Primeiro futebol clube e o melhor time é o seu! A festa das torcidas fazendo a coreografia! Pedro! Di! Max de novo! Boa jogada! Traz pra dentro! É habilidoso! Bate de perna esquerda! Sobeu! Vai puxar o contra-ataque! Heine! Escudeiro passou! Heine se desequilibrou! Perdeu a passada! Ainda ele! Mais uma finta! Sai driblando todo mundo! Segura o Heine! Falta! Esfila o Heine! Mais uma vez, ó! Aos trancos e Barrancos! Mesmo desequilibrado saiu passando pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, mais uma finta! Souza passou lotado! Outro drible! Já viu caindo desde o começo da jogada o Heine! Ele veio aos trancos e Barrancos e vem levando, né? Engraçado que ele jogava no Bahia, então pra ele tem um sabor espéciejo o jogo, né? Aí o Heine! Depois recebeu, ó! O Sérgio Soares, técnico do Bahia! Quebrando o galho lá pro Heine! Bacana essa imagem! Muito legal! Depois abriram aquele sorriso! 1 a 0 vitória! O Bahia já dominou se ativa! Que a partir do segundo, no segundo tempo o Souza vai experimentar de muito longe! Fernando Miguel! O Souza mais uma vez experimentou! Fernando Miguel que tem que esperar porque a bola vai mudando a trajetória, né? Por esse ângulo, nosso olho mágico! Tem dois milhos! Atento! A área vai ficando povoada! O pessoal vai fazendo aqui o mapeamento! Cruzamento! Na segunda, traga o desvio! Tira a defesa do Bahia! Tira a defesa do Bahia! Ficou ali! Ficou ali! Fez a fita! Poderia ter feito o passe! Lá na direita, mas já tinha gente marcada também! Ficou ali! Ficou ali! Todo mundo saindo lá! Cruzamento do escudeiro! Saiu Douglas Pires! A sombra! Diego Renan! Bateu no Souza no meio do caminho! E... Douglas Pires ficou! Elton! Foi enganado pelo kick da bola do Douglas Pires! Ela ganhou efeito! Veio girando! Que gol no gramado! Foi pro lado contrário! Olha o Douglas Pires! Quando ele viu que não dava mais... Opa! Quase que o Elton aproveita! Olha o Douglas Pires! Opa! A bola que gol mudou a direção! Ficou desesperado o Douglas Pires! Ficou desesperado! Flariou! Avançou! Turminou! Vai-se embora! Toque! Bruno Amaral! Na direita! Cruzamento! Rapsomando! Mas consegue um escanteio! O Sida! O Tricolor vai cantando aqui, soltando a voz! Quando o Vitória fica apreensivo, aí o torcedor é Tricolor! Também... Faz um chão! Bate! Olho mágico aí! Cruzamento do Souza! Tite! Subiu! A sobra com o Max! E chutou em cima do Guilherme Matis! E... Vibrou! Muito zagueirão do Vitória! Muito zagueirão do Vitória! Cruzamento! Ela vai passando! Tite! Cabeceou! Guilherme Matis tirou duas vezes! E vibrou com os braços! Tem boa envergadura do Osbiros! Olha aí! Nosso olho mágico! Escudeiro bate para a bola! Pé esquerdo! Bate no canto! Pro gol! Gol! do Vitória! Escudeiro cobrando o pênalti! A pocida do Vitória fica enlouquecida no barracão! Escudeiro cobrou com toda a categoria! Esperou a definição do Douglas Pires! Que caiu para o lado esquerdo! Caiu! Escudeiro deu só um toquinho! Correu para o Abraço para fazer dois para o Vitória! Zero! Para o Bahia! Roberto Monteiro! Muita tranquilidade! Muita categoria! Até direito! Parece jogado ensaiado! Cruzamento! Tira a defesa! Rainer pega a sobra! Um chute! Elton dividiu! Souza tirou! Falta em cima do goleiro do Douglas Pires! Não é o Elton? Viu no embalo! Nem deu para frear! Atingiu o Douglas Pires! Saída arrojada do goleiro do Bahia! Tentou o chute! Desviu! Elton via chegando o Douglas Pires! Nois e doce! Jogou na rola! Acabou atingindo o goleiro do tricolor! Na temporada com 21 gols o Rompett! Tava no Sampaio correr! Rogério! Gol! 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 No vitória! Rogério soltou! Uma bomba surpreendeu o Douglas Pires! A bola bate no travessão! Vai para o gol! Jogada rápida! Passe do Rainer! Rogério! Que bomba! Chute no alto! Do jeito que veio emendou! Aí misturou potência! Que direção! Douglas Pires se jogou! Não deu para alcançar! É o terceiro gol do Vitória aqui no Barradão! 3 a 0 para o primeiro do Clássico! Não dá para negar que ele foi muito feliz na conclusão da jogada! Recebeu em velocidade! Em diagonal! Bateu de primeira! O Douglas Pires um pouquinho adiantado! Foi encoberto pela bola! Que bateu na travessão! Embaixo! Colocou! Souza! Mirou! Cruzamento! Desvio de cabeçalho! Gol do Bahia! Gol! Do Bahia! É de Maxi Biancucci! Mais uma vez o lance! Cruzamento para o Maxi Piquininho! Tava livre! Deu uma cabeçada na bola! Não teve reação! Fernando Miguel! A bola já tinha passado! Passou! Com um raio ali na área! Maxi Biancucci! Bahia diminui! Agora vitória 3! Bahia 1! Maxi Biancucci! Maxi Biancucci! Ele apareceu sozinho, né? Atrás de todos os zagueiros! Ele fez o gol de empate no Tamaracuara! Robert! Passar Diego Renan! Robert! Mais o passe! Diego Renan! De novo Robert! A chance pro gol! Golaço! Gol! Do vitória! Robert! O chute! De muita felicidade do atacante rubro negro foi lá na gaveta, essa vai pro DVD! É gol de videogame do Robert que acertou o ângulo do goleiro Douglas Pires! Um chute pra colocar a mão dura! O vitória! O vitória! O vitória! Faz o quarto! O artilheiro do Brasil fez o vigésimo segundo gol dele na temporada logo na estreia! Ele estreou aqui pelo Sampaio Corrêa na competição, fez o gol! Segundo gol do Sampaio Corrêa na vitória contra Vitória! E agora encerra esse placar fazendo um belíssimo gol! E ele chega ao sétimo gol no campeonato!